Artigo 157. O servidor estável, sem prejuízo da remuneração ou subsídio e dos demais direitos relativos ao cargo efetivo, pode ser colocado à disposição de outro órgão ou entidade para o exercício de atribuições específicas, nos seguintes casos. Artigo 157. O servidor estável, sem prejuízo de atribuições específicas, nos seguintes casos. Artigo 157. O interesse do serviço caracteriza-se quando o remanejamento de pessoal se destina a Inciso 1º. Lotar pessoal de órgão ou unidade orgânica reestruturado ou com excesso de pessoal Inciso 2º. Promover o ajustamento de pessoal às necessidades dos serviços para garantir o desempenho das atividades do órgão seccionário Inciso 3º. Viabilizar a execução de projetos ou ações com fim determinado e prazo certo § 2º. No caso dos incisos 1º e 2º do caput, o afastamento do cargo efetivo restringe-se ao âmbito do mesmo poder e só pode ser para fim determinado e a prazo certo § 3º. Em caráter excepcional, pode ser autorizada a disposição fora das hipóteses previstas neste artigo, precedida de autorização por autoridade competente, nos moldes do artigo 152. § 2º.